Quaresma de Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus Dulcíssimo Jesus Deus e homem verdadeiro Pai Criador e Redentor meu Em quem creio, em quem espero A quem amo mais que a mim mesmo Ó bondade infinita Digna de ser amada sobre todas as coisas Ah, no mais íntimo de meu coração Eu sinto Por ter pecado contra vós Ah, oxalá minha dor fosse tão forte Que neste mesmo instante Se fizessem pedaços o meu coração Ao considerar que tantas vezes o agravei Pesa-me, meu Deus De vós ter ofendido Pesa-me igualmente Porque podeis privar-me da glória E jogar-me no inferno Eu proponho firmemente com a vossa graça Nunca mais pecar Perdoai, Senhor, minhas culpas Para que, limpa e pura minha alma Se dedique com mais afinco e fervor Ao vosso santo serviço E louve a gloriosa virgem e mártir Santa Filomena Minha especial advogada Dá-me, meu Deus Um espírito fervoroso Para imitá-la na fé Na esperança Na caridade E nas demais virtudes Afim de que Constante como ela Em servir-te Vos louve também Em sua companhia E eternamente na glória Amém Oração inicial Ó Santa Filomena Com grande a vossa alegria Contemplando a onipotência Majestade E grandeza de Deus no céu Ah, ela durará Enquanto Deus for Deus E sem poder experimentar Jamais a mínima tristeza Cantará sempre Com os bem-aventurados Aquele cântico De eternos louvores Cânticos de novas E eternas delícias Santo, santo, santo Esse é o prêmio Correspondente A vida fervorosa Com que servistes Ao Senhor E eu Ai de mim Me vejo sem virtudes Sem méritos Exposta está Minha alma Ó minha Santa Padroeira Vou ver E desde os céus Os vossos olhos Carinhosos E compassivos Até essa pobre E miserável criatura E por meio E por meio de Maria Santíssima Alcançai de Jesus A graça eficaz Com que De agora em diante Eu procure servir A Deus Com todo o fervor E lograr a bem-aventurança Eterna Ó que satisfação Será vossa Ao ver que Por vossa intercessão Uma criatura Tão esquecida E tíbia como eu Passou ao estado De fervorosa Confio Minha Santa Que me alcançareis Esta graça O favor Que cordialmente E vos peço Que é Neste momento Se faz o pedido Da graça Ser alcançada Meditação Do 38º dia O meu coração Ó Santa Filomena É transpassado Pelo pensamento Dos tormentos Em que sois colocada Mas o meu espírito Toma coragem Vendo-vos Vitoriosa Diocleciano Zombando do céu Que te protegia E Confundido Com os argumentos Que o Espírito Santo Vos inspirava Queria tirá-la Ao tibre Com uma âncora Atada ao pescoço Bárbaro Que desonra Para um imperador Desencadear Contra uma donzela De treze anos A única filha De um monarca E por quê? Porque ela é cristã Uma jovem Consagrada a Jesus Cristo Porque fiel E constante No serviço Ao verdadeiro Deus Ela não abraçara As máximas pagãs O que? Não confundir a Deus A fúria de tal idólatra Que providência Do Todo-Poderoso Os anjos Vessem do céu E na execução Dessa tortura Cortam a corda Da âncora E Santa Filomena Invisível Contra suas obras Tinha sido Prodigiosamente curada Qual foi a sua fúria? Ó Santa Filomena Protegida de Jesus Durante o martírio Quem não admirará? Adorará e louvará A providência de Deus Em seus santos? Dignai-vos de obter Para mim De Jesus Através de Maria Rainha dos mártires Esse espírito de adoração Como o meu coração Será levado a Deus Louvarei sempre O seu poder E a bondade E celebrarei A sua fidelidade E constância Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Oração final Santa Filomena Minha protetora Digna da minha maior veneração Contemplando-vos Ou entre as penas do martírio Ou coroada Com a coroa da glória Que por ele merecestes Vos suplico E se transformem Se transformem em atos Atos fervorosos De santa virtude Fazei Fazei Rogai pela salvação Para você Que é devoto Quanto de oração E o terceiro Tenha os sacramentais Poderosos De santa filomena Para si E para divulgar O link De todos esses convites Estão aqui Na descrição Salve Maria Salve José Santa Filomena Rogai por nós